Dança da mãozinha Dança da mãozinha Dança da mãozinha E no final vai dar uma botadinha Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Dança da mãozinha Dança da mãozinha Dança da mãozinha Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Ui, todo mundo Olhe pro lado, olhe pro lado, olhe pro outro Todo mundo Vocês entenderam? Aumenta esse samba duro Música Um pouquinho mais rápido Samba Um pouquinho mais rápido Heavy Samba Música 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 Valeu galera Música 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 Aplausos